Eu sou Gilson Machado Neto, eu fui ministro de Estado do Turismo e Cultura do Brasil até o final de março deste ano e mando essa mensagem para todos os evangélicos. Quero que vocês assistam o que foi feito com o dinheiro público, meu, seu, da senhora, durante todos esses anos que antecederam o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês assistam, julguem e tomem uma decisão. Coisas horríveis e até temerárias eram feitas com o dinheiro público. Promiscuidade, profanação religiosa, pedofilia, zoofilia, necrofilia, o boticaianofilia. Mas isso acabou e nós não podemos contemporizar com a banalização do profano. Deixo o julgamento para vocês, cristãos. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim! Jesus é transexual, sim! Jesus é bicha, sim! O Estado é laico, sim! Todos nós sabemos. Mas o nosso povo não é ateu. E muito menos anticristão. A linha entre o sagrado e o profano, nesse caso, não é uma linha tênue, não. É um cabo de rebocar navio. E dessa vez ela foi quebrada. Mas nós, cristãos, nós não podemos mais contemporizar com isso. Vai chegar a hora da gente julgar isso daí. Fica o recado para todos nós.